E pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, os nossos trabalhos nesse sabadão, falando de novo sobre o mercado da NBA. Mais cedo, eu publiquei um vídeo trazendo algumas novidades sobre o mercado, falei sobre Pascal Siakam, falei sobre Terry Rozier, vale a pena dar uma olhada. E nesse vídeo, eu irei falar sobre o Damian Lillard, trazer novidades sobre a situação do jogador, e vou falar também sobre a renovação de Klay Thompson com o Golden State Warriors. Então, fica comigo até o final do vídeo, que vai valer a pena. Antes, só deixa o like e se inscreve no canal, fechou? Vamos lá, vou começar falando sobre o Damian Lillard. Ó, segundo o Adrian Jnarowski da ESPN, o Portland intensificou seus esforços para conseguir uma troca para o Damian Lillard e o desejo da franquia é resolver essa situação antes da abertura do training camp. Então, a postura do Blazers, segundo o Uji, mudou. Porque antes, o Blazers estava numa de enrolar, de convencer o Lillard a ficar, mas agora, não. Agora, a postura do Blazers é, vamos trocar o Lillard e vamos trocar antes da abertura do training camp. Então, a postura mudou e parece que outras equipes mostraram interesse em fazer parte da negociação. O Uji fala que o Blazers conversou com várias equipes nos últimos 14 dias e muitas se mostraram interessadas em fazer parte dessa troca, em ser a terceira equipe da troca, o que é muito bom para o Blazers. Porque tendo uma terceira equipe interessada, tendo uma terceira equipe disposta a abrir mão de ativos, o poder de barganha do Portland aumenta bastante. Aumenta bastante. Então, são notícias boas. São notícias boas porque parece que a novela vai finalmente acabar. Vai acabar e vai acabar com um final feliz para todos os lados. O Lillard vai conseguir ser trocado, vai conseguir ir para o Miami, e o Portland, beleza, vai perder o Lillard, mas deve conseguir mais ativos, deve conseguir mais capital de draft, deve conseguir mais jogadores jovens por conta do interesse de outras equipes em fazer parte da negociação. Então, são boas notícias, são boas notícias e parece que essa situação vai se resolver antes da abertura do training camp. O Uji não falou quais equipes se mostraram interessadas em fazer parte da troca, mas ele falou que várias, que várias estão dispostas a entrar na negociação. Estão dispostas a facilitar essa troca do Lillard para a Miami. Tá bom? Notícia boa, notícia boa. Bem boa mesmo. E sobre o Klay Thompson, sobre a renovação dele com o Golden State, é o seguinte. A Ramona Shelbur, da ESPN, reportou hoje que as duas partes, que o Warriors e Klay iniciaram as negociações de renovação, tá bom? E uma renovação deve sair antes do início da temporada. O Klay, ele é elegível para assinar uma extensão agora. Agora, existia a possibilidade dessa negociação ser adiada para a próxima off-season, mas, segundo a Ramona Shelbur, o Warriors quer resolver isso logo. E a renovação do Klay Thompson seria uma prioridade no Warriors. Seria uma prioridade. Ela fala que a grande questão dessa negociação são os valores. O tempo de contrato parece que já foi definido. Serão quatro anos. Tanto o Warriors como o Klay querem quatro anos de contrato. A questão é o valor, porque a Ramona fala que o Klay gostaria de receber cerca de 50 milhões anuais, 50 milhões de dólares por ano, e o Warriors está disposto a pagar apenas 25 milhões. Valor semelhante ao que vai ser pago para o Drummond Green nesse novo contrato. Então, a grande questão é o valor. Só que ambas as partes querem a renovação, querem quatro anos, e o negócio agora é resolver o valor. Eu acredito que, no fim, o Klay vai acabar cedendo. Eu acho que o Klay não vai criar muito caso com essa questão do salário. Eu acho que ele vai acabar pegando esses 25 milhões por ano, porque o mercado do Klay Thompson é muito restrito. O Klay não tem um poder de barganha tão grande assim. Estamos falando de um jogador de 33 anos, que está passando por um declínio técnico. É inegável que o Klay, na última temporada, foi abaixo do que ele foi em anos anteriores. E estamos falando de um jogador que tem um histórico enorme de lesões. O Klay perdeu duas temporadas, recentemente. Voltou a jogar há pouco tempo. Relativamente pouco tempo. Então, o mercado do Klay é um mercado restrito. E ele não vai conseguir um contrato de 4 anos em nenhuma outra franquia que não seja o Golden State. Só no Warriors ele vai conseguir esses 4 anos. E para um jogador de 33 anos, é muito mais importante um contrato longo do que um contrato caro. Vale muito mais para o Klay ter um lugar garantido até o fim da carreira do que ter um grande valor de salário. Porque o Klay já ganhou o que ele tinha que ganhar. Óbvio que esses caras querem muito dinheiro. Não estou aqui dizendo que eles topam jogar de graça. Mas o dinheiro, eu acho que no fim não vai pesar tanto assim para o Klay. Eu acho que o que vai pesar é o tempo de contrato. É o fato dele estar num time que ele jogou a vida inteira. Onde ele é ídolo máximo. E nenhuma outra equipe vai oferecer o que o Warriors oferece para o Klay. Eu não vejo, por exemplo, só citando um exemplo, vai, um Celtics oferecendo 4 anos de contrato para o Klay com mais de 25 milhões de dólares por ano. Eu não vejo. Eu não vejo um Indiana, eu não vejo um Oklahoma, eu não vejo um Bulls, eu não vejo nenhum outro time, tirando o Warriors, oferecendo isso. Então, eu acho que no fim o Klay vai ceder, vai topar receber menos e vai ficar no Warriors. Essa renovação deve sim sair. E segundo a Ramona Shelburne, renovar com o Klay é a prioridade do Warriors no momento. Importante dizer que o Warriors ainda tem que renovar com o Steve Care, tá? O contrato do Steve Care ainda não foi renovado, então, depois de resolver o Klay, vai ter que começar a conversar com o Steve Care. E aí o Warriors pode ter alguns probleminhas, porque o mercado de técnicos está bem inflacionado. E o Steve Care deve pedir uma bala nessa renovação. Porque diferente do Klay Thompson, o Steve Care ainda tem um puta mercado. O mercado do Steve Care é gigante, porque é um dos melhores treinadores da história. É um dos melhores treinadores da atualidade. Eu sei que muita gente critica o Steve Care, eu mesmo critico ele bastante, mas o cara ainda é um dos melhores. Não tem como negar isso. Então, eu acho que o Warriors pode acabar tendo mais dificuldade pra convencer o Steve Care a receber menos do que o Klay. Entende? Mas resolver com o Klay é a prioridade. Só depois vai resolver com o Steve Care, tá bom? Então é isso, meus amigos. Essas são as novidades sobre Damian Lillard e sobre o Klay Thompson. Qual que é a sua opinião? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande pros seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.